Convivência fraternal. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Os homens, em luta constante consigo mesmos, procuram formas de vida e de convivência um para com os outros. Desenvolvem técnicas, manipulam pensamentos, induzem pessoas a agir deste ou daquele modo. Em seus locais de trabalho, com vistas ao convívio social, onde pretendem encontrar-se uns com os outros na grande caminhada, em direção ao progresso e ao bem. Entretanto, ao lado de todas estas técnicas desenvolvidas, esquecem-se aqueles que assim o fazem. De desenvolver melhor a técnica ensinada por Jesus, há tantos séculos, há da convivência fraternal. Uns para com os outros. Esta convivência, que deveria ser objetivo das preocupações humanas, é considerada por muitos como piegas ou ultrapassadas. Alegando alguns, que o importante é saber, e que o outro necessita. O importante é falar daquilo que o outro quer ouvir, ou mesmo dizer aquilo que o outro, segundo a própria concepção, precisa ouvir. Em tanto, Jesus nos ensinou a técnica da fraternidade total, absoluta e pura. Reuniu-se inicialmente em uma festa de casamento. Manteve-se sempre junto aos amigos, mesmo em momentos em que trabalhava para o progresso da humanidade. Jamais esteve sozinho em suas curas. Sempre esteve acompanhado de discípulos, das pregações que convocava em multidões. E mesmo nos momentos dolorosos, que culminavam com seu julgamento e crucificação, manteve ao lado pessoas, mostrando que a convivência fraternal é a maior necessidade do homem de todos os tempos. Nos dias de hoje, quando vemos a sociedade debater normas e técnicas para solucionar os problemas em que os homens se afundam, pensamos em Jesus e perguntamos a todos aqueles que assim agem, se não poderiam, nas suas pregações, lembrar a todos que, afinal de contas, somos irmãos. Um dos outros, que nós devemos uns aos outros, que precisamos uns dos outros. No dia em que a pobreza realmente nos incomodar, faremos tudo para vê-la longe dos nossos olhos. Não porque não queiramos conviver com a pobreza, mas sim por acharmos que há a necessidade de mudar alguma coisa. No dia em que a maledicência não mais nos agradar, não a ouviremos ou seremos a estação terminal de qualquer convite à negatividade. No dia em que realmente sentirmos que somos irmãos uns dos outros, entenderemos as mãos fraternalmente e cumprimentar-nos em mãos naturalmente. Assim falando, a humanidade, Jesus nos deixou um modo de ver e viver, cabendo a todos nós, hoje, mais amadurecidos espiritualmente, tendo a doutrina espírita como porta-lança, abrindo os caminhos do nosso entendimento e da nossa mente. Cabe a nós, repito, como espíritas, ir desenvolvendo este belíssimo sentimento que podemos chamar de fraternidade. Que Deus, assim nos ajude a entender o que devemos fazer pelo próximo, onde estivermos, como estivermos, sempre buscando o melhor para o nosso irmão, para o convívio fraterno. Que Deus e Jesus abençoem e ajudem a todos nós, agora e sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus.